Indiana Jones é uma das franquias mais famosas do cinema, e assim como muitas obras antigas, ele está retornando para as telonas. Mas qual vai ser a trama? Quais os atores que estão envolvidos? E por que os fãs estão tão preocupados com esse novo filme? Vem comigo que depois da vinheta nós vamos falar de Indiana Jones e esse quinto filme. Oi, eu sou o Goku. Eu sou a Lava Tata. Eu sou a Vingança. Então sério? Opa galera, beleza? Star Wars, Jurassic Park, Halloween, esses são só algumas franquias antigas que retornaram para as telonas atualmente. E é claro que Indiana Jones não ia ficar de fora, mesmo com o autor velhinho, ele já está de volta ano que vem. E hoje eu vim te dar mais detalhes sobre essa nova produção. E se você não entende desta obra, fica tranquilo, pois nós vamos falar dela e o porquê que os fãs estão tão preocupados com a nova produção. Bem, a principal mudança que temos até o momento em Indiana Jones 5 é a ausência de Steven Spielberg na direção. Esse que já trabalhou em filmes pouco conhecidos no cinema, como por exemplo, Jurassic Park, Tubarão, Guerra dos Mundos, ET, o extraterrestre e muitos outros. Já ouviu falar de algum deles? O diretor dessa vez vai ser James Mangold, indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado de 2018 com Logan. Ele está trabalhando como um dos produtores. Todavia, George Lucas, criador original da saga, está de fora. A trilha sonora será de John Williams, que fez a trilha sonora de toda a obra até aqui. Incluindo as mais famosas, claro. No elenco, obviamente teremos o ator Harrison Ford como Indiana Jones. É o último filme dele na franquia e talvez nos cinemas. Outros atores em destaque são Mads Mikkelsen, que trabalhou em Doutor Estranho, Animais Fantásticos, Star Wars Rogue One e até em games como Death Stranding. E Antônio Bandeiras, que recentemente esteve em Uncharted, Dupla Explosiva, A Lenda do Zorro e esteve até em Bob Esponja, Um Herói Fora D'Água. Sobre a história não temos muitos detalhes ainda. Entretanto, podemos nos basear em algumas informações para tentar descobrir um pouco sobre ela. A começar, Frank Marshall, um dos produtores, deu a seguinte declaração para a A-Frame. Abre aspas. É uma grande história, é um grande personagem, e eu acho que você vai ficar muito feliz com este filme. É tudo que eu acho que todo mundo quer de um filme de Indiana Jones. Fecha aspas. O que os fãs mais querem é uma aventura mais pé no chão, sem nada especial. Pode ser algo fora da realidade como todos os filmes. No entanto, nada que nos cause uma descrença muito grande, ou que não tenha nada a ver com a franquia. Essa ideia vai contra a teoria de que Indiana Jones poderia ter viagem no tempo. Contudo, como não temos certeza de nada, então até o momento isso pode acontecer. Além disso, as pessoas querem ver o Indy explorando lugares bem feitos com armadilhas e resolvendo puzzles, enquanto é um filme que diverte a família. Algo que todos possam assistir. Não há ponto de ser bobo, sem cenas completamente absurdas, personagens queridos e, claro, referências a outros filmes da obra. Na imagem divulgada, temos algo que remete a isso. O Indiana Jones explorando um lugar com baixa iluminação e passando por uma ponte de madeira. Segundo o site Como Infinito, o longa foi gravado no castelo de Bambord, um dos mais assombrados do mundo. Inclusive, a equipe de produção relatou alguns incômodos nas gravações. Essa franquia nunca foi voltada para o terror. Como dito antes, são filmes para a família. Mas ainda assim, podemos ter algumas cenas de suspense e mistério, parecido com o início de Os Caçadores da Arca Perdida. Na foto não dá para ter a total certeza se aquele é o cenário do castelo ou se é algum templo sendo explorado antes dele. Ou se foi somente para fazer um cartaz misterioso, sem dar muitos detalhes. Isso até faz sentido, visto que a imagem foi revelada durante o painel da Lucasfilme na Star Wars Celebration. Bem, James Mangold já anunciou o início da edição do longa e ficamos com a esperança que tenhamos mais efeitos práticos do que CGI. Mas seja lá o que tivermos, que seja bem trabalhado. Mas e aí, tá animado para ver Indiana Jones voltar aos cinemas? E o que você espera desse novo filme? Uma história mais focada na aventura da caça a um artefato ou uma inovação como viagem no tempo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Já aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Continuando. O primeiro filme de Indiana Jones foi ao cinema em 1981, com o personagem principal vivido por Harrison Ford, que fez outro personagem muito conhecido e amado nas telões. Sim, ele mesmo, Han Solo. A ideia veio de George Lucas, criador de Star Wars, e ela foi melhor planejada durante as suas férias, após o filme Uma Nova Esperança, de 1977. Durante suas férias, Lucas conversou com seu amigo Spielberg e eles acharam outro bom roteirista para continuar o projeto. Com isso em mãos, eles chamaram Harrison Ford, que já era muito querido na época, para viver o personagem principal. Após isso, veio Os Caçadores da Arca Perdida, sendo simplesmente um marco para o cinema, tendo uma ambientação simplesmente incrível. Um roteiro muito bem amarrado e estruturado, mesmo com a história um pouco simples. Um filme cômico na medida certa, com personagens extremamente carismáticos e uma trilha sonora espetacular. Os efeitos desse primeiro longa são usados como referência até hoje. Na verdade, que efeitos? Tudo foi feito sem CGI. Na época, isso já existia. Todavia, aqui preferiram a praticidade. Até mesmo a bola que persegue o protagonista foi feita de verdade. A história da franquia Indiana Jones é antiga, começando nos anos 30. Em alguns filmes temos cenas até mesmo antes disso. Então, a temática principal sempre esteve mais ligada às guerras. Mais especificamente, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Não é nada tão complexo de entender. Muito pelo contrário. É bem simples. Isso porque Spielberg queria criar um filme para toda a família. Tanto que a sua classificação é livre para todos os públicos. Mesmo tendo cenas um pouco violentas e até algumas um tanto bizarras. Como aquelas das cobras gravadas com cobras de verdade. Em resumo, os filmes da franquia são assim. Pessoas ruins descobrem artefatos poderosos e querem se aproveitar dele. Indiana Jones tenta impedi-los e consegue. Com isso, fica claro que o foco não é na história, e sim na aventura do herói. É isso que conquistou o público, tendo poucas conveniências e com detalhes sutis que são explorados em outros momentos. Os Caçadores da Arca Perdida tem uma nota de 8,4 de 10 no IMDB e uma aprovação de 96% da crítica e da audiência no Rotten Tomatoes. Teve uma bilheteria mundial de 389,9 milhões de dólares e ganhou 4 Oscars. Melhor montagem, melhor direção de arte, melhores efeitos visuais e melhor mixagem de som. Ele é considerado por muitos um filme perfeito. Pouco mais de 3 anos depois, recebemos a segunda história da franquia. Indiana Jones e o Templo da Perdição, que não foi tão bem aceito como o primeiro. A começar, mesmo livre para todos os públicos, ele foi um pouco mais pesado e sombrio. Além disso, seu roteiro não ficou tão bem amarrado quanto o anterior. Ele teve uma nota de 7,5 no IMDB e aprovação menor que 85% da crítica e público no Rotten. Para Steven Spielberg, esse é o pior filme da franquia. Ainda assim, ele conseguiu ter uma bilheteria de 333,1 milhões e ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. O último longa com Spielberg na direção seria o Indiana Jones e a Última Cruzada. E ele fez questão que fosse ótimo. E foi. Grande aprovação no Rotten, nota de 8,2 no IMDB, ganhador do Oscar de Melhor Edição de Som e a bilheteria foi de 474,1 milhões. A história trouxe um novo personagem muito querido pelo público, o pai do Indy, e ainda explorou um pouco do passado do mesmo, novamente com um roteiro muito bem escrito. O diretor queria que esse fosse seu último filme da franquia. Mas com a insistência de George Lucas, acabou fazendo mais um. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Ele foi lançado em 2008 com uma bilheteria de 790,1 milhões, a maior de todas até o momento. Se ele faturou tanto, por que demorou tanto pra ter uma sequência? Sim, pode perguntar, eu sei que você pensou nisso. No faturamento esse filme foi incrível, entretanto, nas notas foi o oposto. Sua nota no IMDB é de 6,1. A aprovação da crítica no Rotten é de 78%, e do público de 53%. Esse é considerado por muitos o pior longa da franquia. Isso por conta dos seus efeitos visuais feitos com CGI, que não ficaram bem feitos. Personagens fracos, seu roteiro e execução da história fraca, e por ser repleto de absurdos, como Indiana Jones batendo em 5 pessoas ao mesmo tempo, mesmo com 60 anos. O que foi mais polêmico ainda, foram os alienígenas. O próprio roteirista David Cope, que trabalhou nele, falou que não ficou feliz com a ideia, e até tentou fazer com que George Lucas e Spielberg mudassem a trama. Mas isso não aconteceu. É por conta desse filme que os fãs temem essa continuação, ainda mais com Harrison Ford já com 80 anos. Ainda assim, um produtor fala que o longa vai trazer tudo o que as pessoas esperam da franquia. Com essa declaração, fica a esperança que este novo filme, que ainda não tem nome, seja muito bom, e encerre com chave de ouro esta saga muito amada. A previsão é que Indiana Jones seja lançado nos cinemas em 29 de junho de 2023, e como a produção está avançando sem problemas, essa realmente pode ser sua data definitiva. Talvez até seja adiantado. Bom, é isso aí galera. Não esqueça de deixar seu like, que é o nosso artefato mais precioso aqui do canal, e que nos motiva a trazer novos vídeos. E se você quer ver e receber novos conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho